Fala galera, Diogo novamente, se inscreva no canal, se inscreva no canal, deixa o like e dúvidas na galera, mensagem embaixo na descrição do YouTube, se vocês verem galera, que meu rosto tá meio torto, que eu tive o rosto paralisado de um lado, beleza, agora que tá voltando ao normal, mais ou menos em um mês, beleza, então se você vê que meu rosto tá meio estranho, é porque um lado aqui galera ficou paralisado, fechado, então vamos lá galera, vamos conversar sobre a lista, você comprou a lista, obrigado, tá, são 135 aplicativos, empresas, sites, pra você cuidar de cachorro, pra você cuidar galera, de gente idosa, pra você que é freelancer, fotógrafo, você que é marceneiro, carpinteiro, mecânico, o que você for, handman também, você tá buscando aí, você trabalhar sozinho galera, eu vou falar tudo pra vocês, tá, compartilhar aqui com vocês toda a lista, tá, só mais, eu criei aí mais ou menos 8 opções, é 8, 8 opções aqui, vou falar só um pouco da lista pra vocês, e dar uma dica pra vocês também, muita galera tem dúvidas da lista, então vou fazer um vídeo, vou falar pra vocês, eu só vou colocar aqui a lista aqui embaçado, pra que se meu vídeo for vazado, beleza, as pessoas não peguem os sites, mas eu vou falar pra vocês o nome, o nome da, o número da página também, tá, e vou contar pra vocês um pouquinho da lista, beleza, só vamos lá galera, 135 aplicativos, hoje é dia 18 de setembro, 18, é 18 de setembro, o Botafogo tá jogando agora com São Paulo, tá empatando pra Libertadores, espero que o Botafogo ganhe, vamos lá, então vamos lá galera, primeira página eu vou deixar pra vocês já, que já comprou a lista, tá, 1, 2, 3, 4, 5 aplicativos já, que eu uso, que ninguém tem, tá, esses aqui galera, ninguém tem, tá, esses aplicativos aqui são aplicativos pra comida normal, pra comida galera, catering, é quando uma empresa compra uma porção de comida, fechado, então esses 5 aplicativos aqui que eu tô mostrando pra vocês, o primeiro aplicativo que eu uso, ponto com o driver, tá, ele faz mais que só entrega de comida, beleza, o também, ponto com o driver também, ele também não faz só entrega de comida, eu trabalho muito com esse, tá, geralmente a galera acha que é só comida, tá, geralmente a galera, quando é comida, é uma porrada de comida, mas o valor galera, é excelente, tá, eles entregam cadeira, laptop, eu fiz um vídeo, tá, que vai sair no canal, beleza, então, eles entregam de tudo, desde comida galera, até laptop, ou uma cadeira, ou qualquer outro tipo de objeto, beleza, então, esses 5 aí, são os que eu mais uso, e o Instacart galera, que é o meu aplicativo aí, que todo mundo conhece, beleza, os 4 de cima, são os que ninguém conhece, se você gastou aí, 30 dólares, só pra conhecer por enquanto, 4, tá, a lista galera, tem 135, então tem mais 131 aplicativos pra você aplicar, e não ficar dependendo, de DoorDash, que é um lixo, DoorDash galera, é um lixo, paga 3, 4 dólares, Uber Eats, lixo, paga 3, 4 dólares, é, Lift também, lixo, tá, paga muito mal, então, vamos à lista, galera, se você quiser buscar, tá, a sua cidade, aqui na lista, beleza, beleza, Ctrl F, clicou aqui galera, Ctrl F, tá, Ctrl F na lista, vai abrir a busca aqui em cima, beleza, Ctrl F, fechado, no Mac galera, é o comando F, faz lá, busca lá, Ctrl F, o comando F, bota aqui, Flórida, tá, vai aparecer aqui, exatamente, tá, 17 e mais 3, tá, usuários, beleza, mais empresas, beleza, Boston, tá, 21, 21 empresas, é, 21, beleza, aí vai descendo aqui, um por um, fechado, clicou aqui na setinha aqui, vai te dar todos em Boston, beleza, todos, 21 em Boston, você que mora em Boston, que é a maior comunidade brasileira, você tem que comprar essa lista, tá, 21, beleza, todos em Boston, só de empresas, galera, normais, beleza, não tô falando nem em aplicativo, fechado, vamos lá, então, Ctrl F, Ctrl F pro Windows e Ctrl F, comando F pro Mac, fechado, fechado, segunda página, galera, vamos lá, tá aqui meu e-mail, meu nome aqui em cima, meu Instagram, fechado, tá, aqui também, se você não tem social, beleza, crie uma empresa com o seu em, e também, se você não tem social também, crie uma empresa se você não tem social, fechado, é, o macete do iTunes está aqui, eu vou dar, eu vou daqui, eu vou botar o Blurry aqui, eu vou embaçar, beleza, o macete está aqui na segunda página do iTunes, beleza, então, se você aí tem o iTunes, tem um truquezinho ali, tá, galera, muitas vezes funciona, esse truque, ah, de como é que você conhece o truque, porque, galera, eu conheço muita gente aqui, tá, muita gente que é brasileiro, e usa esse truque, beleza, pra poder utilizar o iTunes, pra não poder ficar alugando, pô, se você vai alugar a conta dos outros, vai gastar aí 150 dólares, 250 dólares por semana, beleza, usando, galera, o macete do iTunes, a conta vai estar no seu nome, você vai pagar os impostos, no seu nome, beleza, então, se você vai comprar a lista, vai também, o macete do iTunes, fechado? Vamos lá, então, deixa eu ver aqui a primeira opção, se você não tem social, crie a sua empresa, tá, doordeste, galera, doordeste, Uber, Lyft, eles aceitam o macete do iTunes, beleza, acho que Grubhub também, tá, doordeste, Grubhub, Uber Eats, Lyft, aceita o macete do iTunes, está na lista, fechado? Amazon Flex e Instacart, galera, eles aceitam o número da empresa, eu antigamente, eu antigamente consegui, galera, cadastrar tudo com o nome de uma empresa, mas se você tem uma empresa, cadastra o Instacart, tá, e também é o Amazon Flex com o número da sua empresa, fechado? Aplicativos, galera, de médico, está na página, deixa eu ver aqui, aplicativos de médico, já está, galera, na página 2, beleza? Aplicativos para médico, você entregar, galera, coisas de médico, pode ser remédio, pode ser acessórios de médico, como é que é, fala, ferramentas para o médico, tem que fazer um curso bem pequeno, beleza? Porque você tem que administrar a entrega, galera, de um certo jeito, beleza? Dizem que o curso é fácil, é bem simples, beleza? Você tem que, galera, fazer esse mini curso aí para médico, eu não sei qual curso, eu vou procurar saber, beleza? Mas eu sei que ganha muito mais, beleza? Vocês podem até contratar vocês para trabalhar, galera, na empresa deles com o trabalho fechado, sem ser assim nosso de delivery, que é um dia trabalha, outro dia pode ser que você não trabalha, então, o entrega de médico, galera, é um mais ou menos aí, uma carteira assinada para você, e o valor, galera, é muito melhor, tá? Na página 2 já tem, galera, tá? Aplicativo para entrega de coisas médicas, fechado? Vai até, acho que vai até mais ou menos aí, até mais ou menos a página 3, fechado? Mas, galera, vai pesquisando pelo seu estado, fechado? Eu cadastrei, galera, depois da página 2, muitas empresas de entrega. Ah, Diogo, qual o tipo de entrega? Galera, são entregas, tá? Vou ter dois amigos da Flórida que já fazem. E aí, Diogo, beleza, irmão? Vamos para cima. Aí liberou uma empresa lá, comecei a fazer entrega hoje, tipo Amazon. Cheio de pacote, irmão. Vamos para cima, que a América é isso aí, mano. Já cadastrado essas empresas na Flórida, tá? Tem um link, galera, você vai ter que criar. Toda vez que você... Eu vou mostrar para vocês aqui um aqui, ó, tá? Deixa eu botar aqui um que eu já coloquei no site. Deixa eu fazer a brisca aqui, ó. Tá. Vou mostrar para vocês esse aqui, o Freight, tá? O Freight já está no meu canal no YouTube, beleza? Se você vai fazer o cadastro de alguma coisa, você vai clicar aqui, galera, nesse link aqui. Ele vai abrir, galera, dentro do navegador, beleza? Vai abrir no navegador, vai colocar seu nome, seu sobrenome, sua identidade ou o que eles pedirem lá. Você vai clicar, galera, ele vai enviar você para o site para vocês já fazer o cadastro, tá? Do seu nome ou da sua empresa para poder começar a trabalhar, tá? Todos têm o link, galera. Todos têm o link, tá? Tem muitas empresas aqui de entrega. E aqui vai falar os locais, beleza? Tá aqui no Freight aqui, ó. Fala os locais, Georgia, Boston, blá, 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 blá. Beleza? E também, galera, o carro, beleza? Se for uma empresa normal, galera, que não é aplicativo, tem lá o tipo de carro. Pode ser o sedã, SUV, minivan, o pick-up, o caminhão, etc, etc, etc. Então, tem uma lista enorme, tá? Não fique, galera, só é aplicativo de celular. Clica nesse link aqui da página, tá, galera? São 22 páginas, beleza? Clica no link, beleza? Ele vai direcionar você para o site da transportadora da empresa que faz entrega. E você vai fazer o cadastro. E lá você vai cadastrar o seu carro, o seu truck, o seu minivan, o seu pick-up. Quanto maior for o seu carro, mais dinheiro você faz aqui nos Estados Unidos, beleza? Hoje eu tenho uma SUV, beleza? Então, eu ganho de acordo com o tamanho do meu carro. Fecharam? E, galera, ó, já levei cadeira, já levei laptop, já tive ordem aí que eu tirei 400, 500 reais, 400, 500 dólares de ordem, beleza? Deixa eu fechar aqui, ó, já levei. Então, eu já fiz, galera. Eu já fiz a ordem aqui, galera, tá? De 400 dólares, tá? Ordem de levar uma cadeira de uma esquina para outra, de 80 dólares. Nesses dias, agora, eu fiz uma ordem de 140, que levou 10 minutos, beleza? Então, cadastra em tudo que você puder, beleza? Nessas empresas também, elas fazem entrega de pacote da Amazon, beleza? De outros tipos de comida, de... Galera, eles fazem entrega de todo o tipo de objeto ou mercadoria. Então, essas empresas que tem no seu estado, que está aqui na lista, cadastra em cada uma e deixa, galera. Cadastrou, deixa, que a empresa pode ligar para você. Empresa, se tiver precisando, ela vai ligar para a pessoa. Porque os americanos, a galera, não querem fazer esse tipo de trabalho aí que diz que ganha mal. Fechado? Coloquei mais uma opção aqui também na página 20, tá? Página 20, tá? Não vou mexer aqui, não, para não ficar dando blur aqui na tela. Na página 20, galera, tem a opção também. Se você é freelancer, se você aí é fotógrafo que nem eu, beleza? Eu tenho cadastro lá, mas eu não, galera, eu não utilizo muitos sites porque eu já ganho meu suficiente fazendo entrega. E ano que vem eu vou mudar, eu vou mudar de carreira, beleza? Então, na página 20, se você é fotógrafo, mecânico, galera, eletricista, ou você faz aí qualquer tipo de trabalho, tá? Que você trabalha para você mesmo na página 20, galera. Tem quantas opções? Coloquei 10 opções, galera, de freelancer na página 20, tá? Na página 20. Então, dá uma olhada na página 20 se você é freelancer, se você conserta a casa, eletricista, se você conserta a porta, se você é borracheiro, mecânico. Vai na página 20, fechado? Cria seu cadastro lá no perfil. Se você tiver uma empresa, melhor ainda, você pode cobrar a pessoa usando a sua empresa, fechado? Se você aí é professor de judô, de karatê, de jiu-jitsu, tá? Vai na página 20, cria seu perfil e oferece o seu serviço, fechado? Página 18 também, tá? Se você quer trabalhar, ganha um extra, galera, deixando o cachorro dormindo na sua casa, galera. Página 18, fecharam? Página 18, tá? Você vai lá cuidar de cachorro, pode ser dogwalking, pode ser dogseating, você pode criar seu perfil nesse site que está aqui na lista. Você cria lá, galera, um perfil, pega a foto de um cachorro de alguém, cria um perfil, abraça o cachorro com a foto com o cachorro no perfil. Então, se você conhece alguém que tem cachorro, tira várias fotos de um cachorro e cria um perfil nesse site, tá? Você pode ser dogwalking andando em 20 dólares por hora, você pode trazer um cachorro para dormir na sua casa e receber aí 170 dólares, 150 dólares, 80 dólares para dormir uma noite na sua casa. Às vezes a pessoa aqui nos Estados Unidos tem que viajar, geralmente ela tem que viajar 3 dias, ela deixa aí 3 dias ou 3 de noite na sua casa com o cachorro. Então, você pode ter ganhos aí acima de 200 a 300 dólares nesses 3 dias, galera, só tomando conta do cachorro. Fechado, coloquei mais outra opção aqui também, cadê? Ah, envelopar seu carro, galera, envelopar seu carro, vamos lá. Vamos lá, se você quer envelopar seu carro que nem eu faço, galera, todo mês eu consigo envelopar o meu carro. Esse mês eu não envelopei meu carro por causa do meu rosto, não estava conseguindo falar direito, beleza? Então, página 20, logo no início da página 20, galera, 3 sites, 3 aplicativos, eu digo, tá? Para você envelopar seu carro, tá? Os nomes estão dentro, tá? Da lista, tá? Eu uso, galera, um desses aqui, tá? Eu vou tirar foto, tá? Eu não vou botar nem o nome não, porque se alguém vazar meu vídeo, vai roubar o meu negócio, tá? Eu uso os 3, tá? Os 3 que estão aqui na página 20. Tem um aqui, galera, que vocês vão instalar, vocês vão ver, tá? Um aqui, que é muito bom, tá? Que é o primeiro, tá? O primeiro, galera, é muito bom, o primeiro. O segundo também é bom, beleza? O terceiro é mais ou menos, eu não tenho visto muito, muito o terceiro. Mas o primeiro da opção de você envelopar seu carro, tá? É o melhor, o primeiro. Primeiro, você pode envelopar seu carro aqui na Califórnia, Boston, Nova York, tem em todos os Estados Unidos. Eu queria mostrar aqui no celular, mas eu vou acabar me queimando se o meu vídeo vazar. Então, o primeiro, tá? Se você instalar o primeiro hoje, tem, galera, vários estádios. Você clica lá, apareceu lá a mensagem que tem promoção para o teu estado. Galera, clica e espera. Eles vão mandar mensagem para você direto do aplicativo, indo para você envelopar seu carro no endereço tal. E a partir do primeiro dia que você envelopar seu carro, você já ganha um valor. Depois, na metade do mês, outro valor. E no final do mês, o valor final, fechado? Então, a primeira opção que você envelopar seu carro é a melhor, é a que eu mais uso, beleza? A segunda opção também é muito boa. A terceira opção, galera, eu não tenho visto a terceira opção, fechado? Bem, então, essas, galera, são as opções que eu mais uso, tá? Aquela, galera, eu falei só, 20 ou 10% da lista, beleza? Você, clica em tudo, envia tudo. Você mora aí, galera, em Boston, onde tem a comunidade brasileira maior nos Estados Unidos. Clica lá em Boston, clica lá em Ctrl F, bota lá Boston, beleza? Vai aparecer lá, galera, 21 opções. Também tem uma página aqui, só com o aplicativo de entrega de comida. Que tá aqui logo no início, deixa eu procurar aqui essa porcaria. Eu queria mostrar isso pra vocês, eu não achei. Tá na página, Deliveries App Food. Tá na página, galera, 16, tá? Tem uma cambada de aplicativos também, tá? Que ninguém sabe, tá? Tem uma cambada, muita coisa. Página 16 pra página 17, tá? Deliveries App Food, tá aí em vermelho, beleza? Tá lá. Então, dá uma olhada na página 16. Se você quer ganhar pouco com aplicativos que todo mundo usa, galera, Página 16 pra 17. Então, galera, é isso aí. Já tem mais aí, não sei quantos minutos já tem de vídeo. Já tem 17 minutos de vídeo. Espero que tenha ajudado. Se tiver, galera, dúvidas, vai no meu Instagram, Diogo Jones, beleza? Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com a lista, fechado? Manda ver, galera, cadastra aí. Fala lá o cadastro nesses quatro, nessas quatro aplicativos que eu coloquei no início da primeira página, beleza? O macete do iTunes está na página 2, fechado? E de resto, galera, Ctrl F, faz a busca do teu estado, aplica, galera, espera. E é isso aí, vai fazer dinheiro, porque está difícil aqui hoje, em 2024, nos Estados Unidos. Valeu, aquele abraço, galera. Tamo junto. Aquele abraço, valeu. E aí 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 E aí